Terra e Paixão. Petra abre o coração para Hélio e revela, porque tem nojo de sexo. Apesar de ter se casado com Luigi, Rainer Cadete, Petra, Deborah Osório, só se sentirá confortável, para abrir seu coração com outro homem. Hélio, Rafael Vitti, o novo funcionário da cooperativa de Terra e Paixão. Eles se aproximarão muito, e o rapaz a beijará nos próximos capítulos. A patricinha, no entanto, ficará incomodada e o empurrará para longe. Depois, pedirá desculpa e explicará porque não gosta de ser tocada, ou fazer sexo na novela das nove da Globo. Ela chamará o amigo de canto, e contará que sofreu um abuso sexual na infância. A moça nunca esqueceu o ocorrido, e, por isso, prefere viver dopada pelos remédios tarja preta, foi a única forma, que encontrou para não reviver o trauma o tempo todo. Também é por isso, que ela tem tanta agonia em ser beijada ou tocada, e, principalmente, não consegue conceber a ideia de ir para a cama com alguém. O rapaz recém-chegado ficará sem reação. Afinal, pensará que a filha de Antônio, Tony Ramos, sequer deveria se justificar por tê-lo afastado. Ela é casada, afinal, embora o marido dela esteja por aí, traindo-a com a Neuí, Tata Werneck. De qualquer forma, o engenheiro ouvirá atentamente o pedido de desculpa dela, e a justificativa para seu sumiço. Ela o procurará dias após empurrá-lo durante o beijo. Hélio, me desculpa por ter me afastado depois do nosso beijo. Começará Petra, sem graça. Não precisa pedir desculpa, nem se explicar, devolverá ao engenheiro. Mas ela abrirá o coração. Eu quero falar. Eu acho que, pela primeira vez, eu consigo falar disso. No passado aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Acho que por isso eu tomava tantos remédios. Eu não gosto de ser tocada por homens, nem consigo fazer sexo quando estou lúcida. Mas eu entendi que posso falar disso agora. Eu fui abusada por um homem quando eu era criança. Ela se emocionará muito durante o relato, e será acolhida pelo personagem de Rafael Viti, que fará uma rápida participação na trama. Terra e Paixão ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo Remake de Renascer, 1993.